Só pra dar um exemplo mesmo isso, tenta me impressionar, ó, expandi box, certo? Tô aqui agora, vem aqui agora, aí você tá no mesmo andar aqui, ó, agora eu vou subir. Ó, já tô aqui em cima, você vai ter mais dificuldade até chegar em mim ou eu tô tomando um mini shield, entendeu? Então quando o cara estiver te pressionando, você falou que tá com essa dificuldade, tenta expandir box, entendeu? Tenta expandir box e uma coisa também, não só expandir box no mesmo andar, aqui a gente só está expandindo box no mesmo andar. Você pode expandir box também variando os andares, tipo, estamos aqui nesse andar aqui, agora vamos pro segundo andar. Tá, a gente sobe, ó, já tô criando box, caralho, sem querer. É porque eu não comecei o jogo, mano, calma aí. É, a gente geralmente tem que expandir box, só que você também tem que ter a noção de expandir box por outros andares. Você pode ir por baixo ou pode ir pra cima, isso, isso aí, ó. Aí você agora tá no segundo andar, agora você expandir... Esse aqui eu vim criando bastante o que você ensinou lá no vídeo. Então, isso, boa. Então isso, você vai expandir box de segundo andar, aí eu tô aqui, agora tu vai descer, ó. Olha a facilidade que você tem pra descer, ó. Tô aqui te pressionando. Edita o chão, isso. Aí eu vou ter que ir atrás de você, certo? O mais correto é abrir o chão, tipo, dois assim, pra ir mais rápido? Pode ser um só também? Pode ser um só, tanto faz. Viu? Mas olha só, vou te dar um exemplo, ó. Tenta me impressionar. Talvez você venha... É que eu tô sem arma, mas tudo bem, vai. Só não, só pra dar um exemplo mesmo isso. Tenta me impressionar, ó. Expandir box, certo? Tô aqui agora, vem aqui agora. Aí você tá no mesmo andar aqui, ó. Agora eu vou subir. Ó, já tô aqui em cima. Você vai ter mais dificuldade até chegar em mim, ou eu tô tomando um mini shield, entendeu? Ó, até tudo chegar em mim. Aí beleza, tudo chegou em mim. Aí eu me protejo, expandir box. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Porque é isso que você vai dificultar o cara te impressionar, entendeu? Tchau. 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 Tchau.